Rapaz do céu, tu veio fazer uma entrega e vai sair com três contos no bolso, bicho! Foi muito legal poder ter você no programa, não só você, a Vivi, o Washington e todos os entregadores que facilitaram, que foram heróis e que ajudaram tanto a gente nesse momento difícil que a gente passou. Meu irmão, Deus te abençoe, tá? Pega as tuas coisas, vai trabalhar que nós tomamos muito teu tempo, eu sei que você tem muita entrega pra fazer e, ó, aproveita esses 3 mil, tá? Então, os 3 mil, vão ser pagos em 19 prestações, viu? Cadê os 3 mil, não tá aí? Eu, por enquanto, deixa eu ver aqui. Ah, estou sendo feliz, né? Ganhei 3 mil reais, dá pra me viajar e visitar a minha mãe. Galera, eu quero aproveitar e agradecer o parceiro do nosso programa, que foi o responsável pelos prêmios de hoje. Estou falando do Grupo Educacional Favene, que tem mais de mil cursos à distância, de graduação, de pós-graduação e um centro universitário sensacional. E o melhor, tá, gente? Parcelas que cabem no seu bolso. Então, um abraço pra todo mundo da Favene. Valeu, galera! Bem, Tom!